Ok, vemos todo o complexo desportivo. As luzes acendem lentamente, os consumos estão a aumentar. Vou entrar em cena. Agora mesmo. Bem-vindo. Está na hora de assumir o controle do seu complexo desportivo. A aplicação Lumosa Touch permite-lhe controlar o seu complexo e poupar a energia onde quer que esteja. Vou mostrar-vos. Porquê iluminar a pista inteira se só precisa de 60 metros? E o modo de treino? É o que se usa quando se... treina. Desta forma terá a luz necessária e poupará a energia ao mesmo tempo. Avançamos rapidamente. O treino de hóquei começa dentro de 5 segundos. A aplicação Lumosa Touch pode controlar a iluminação e ainda ser interligada com o sistema de irrigação. Ou reservas. Assim, as luzes acendem-se automaticamente quando os seus companheiros de jogo chegam e a intensidade é automaticamente reduzida quando terminam. Para tornar a vida um pouco mais fácil, pode adicionar vários utilizadores e configurar as suas permissões. O painel de controle mostra-lhe quanta energia está a poupar, agora que tudo está devidamente configurado. A Lumosa oferece não só a eficiência, mas também a melhor experiência. O modo de jogo melhora a visibilidade e dá vida ao jogo. E se alguém marca, celebramos com um show de luzes. A iluminação para recentes desportivos da Lumosa LED mostra-lhe o caminho para a vitória. Para mais informações, visite lumosa.pt